Meu ex-amor se não for perder muito, dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos e quem canta chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo o final de semana, tenho a cabana presa em meus braços E até duvido que segunda-feira, você ainda queira, dorme em outros braços E até duvido que segunda-feira, você ainda queira, dorme em outros braços Cartas da Fisa Mandar um forte abraço a toda a galera de Café, lá o Laila e o Sul do Cominho Não tem comparação Como um geólogo do seu coração, desde que eu deixe seu corpo sem véu Me põe a soco num quarto trancado, eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois a volta na troca de afeto, no seu alfabeto vou doar o Z E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto, quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta o meu gosto, se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Eu juro por Deus, se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Tentem 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 É cartas, tante, beleza Alô, os pato, baterias A galera da Baterias, um morro aqui na Brás Cartas Não vem comparação Olhando o céu Lembrei Que tudo que vivemos Que o que vivemos não passou Pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar em mim, em você O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não morrer Não tem comparação Olha do céu, lembrei que tudo que vivemos não passou Pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer Nosso sol brilhar em mim, em você O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu, eu sei que o nosso amor ainda não Morreu O tempo não apaga, não desfaz, o beijo que eu desejo sempre mais Após a galerinha do fã clube, cartas na mesa e coração largado O cheiro pra todos vocês Vamos cantar Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Qualquer coisa que Fosse com você Você me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh que chato Oh que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Cartas na mesa Não tem comparação Oh, mozão Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Pois, sei lá, amor A gente rola A gente rola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá Dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de caçar Ter filho pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo Mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Vai parar Em um piscar de ódio Está passando mais um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixa o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Bom, 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 bom Enfim, dá a mão pra mim Celha, dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Vontade de desílio pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei que eu tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Em um piscar de olhos tá passando mais um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixa os nossos planos acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Amor pra mim 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 Quero deixar um abraço a essas pessoas maravilhosas Que fazem parte do nosso fã clube Coração largado Quem sabe vai cantar comigo assim, vai grita Eu vou gritar bem alto pra você ouvir Chegará como um vírus em seu coração Nem que seja na canção cantada por aí Tocada em um rádio na televisão Nosso parceiro também marcando presença Tito no deso, aquele abraço meu parceiro Vamos achar Canta, picoladinho, vai Vai Sem medo de olhar pra trás E de se arrepender Na vida é um jogo, ela pode ganhar ou perder Não tenha medo Não tenha medo Mãe Quando a ficha cai você vê que tudo terminou Que não existe volta para aquele grande ex-amor Que dói por dentro Quem sabe cantar pode cantar, vai E quando eu paro pra pensar O que foi que eu fiz Onde foi que eu errei Dói Dói em mim só em saber que acabou Eu não aceito me dizer que me deixou Eu vou gritar bem alto pra você ouvir Chegarás como um vírus em seu coração Nem que seja na canção cantada por aí Não quer dar nenhum rádio na televisão Por mais que a gente brinca eu não vou desistir Enfrentarei um tsunami dessa solidão E viverei uma eternidade pra te ver feliz Jamais apagarei do meu coração Do meu coração Mais uma composição linda Alô meu compositor jurandia Quem sabe cantar pode cantar, vai E quando eu paro pra pensar O que foi que eu fiz Onde foi que eu errei Dói Dói em mim só em saber que acabou Eu não aceito me dizer que me deixou Eu vou gritar bem alto pra você ouvir Chegarás como um vírus em seu coração Nem que seja na canção cantada por aí Não quer dar nenhum rádio na televisão Por mais que a gente brinca eu não vou desistir Enfrentarei um tsunami dessa solidão E viverei uma eternidade pra te ver feliz Jamais apagarei do meu coração Eu vou gritar bem alto pra você ouvir Chegarás como um vírus em seu coração Nem que seja na canção cantada por aí Não quer dar nenhum rádio na televisão Por mais que a gente brinca eu não vou desistir Enfrentarei um tsunami dessa solidão E viverei uma eternidade pra te ver feliz Jamais apagarei do meu coração O meu coração Cartas na mesa Não tem comparação Tá doendo é Tá chorando é Quando o castigo é pouco Fale que até troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Tanta ingratidão Me indiquei do seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que até troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso não quis Mas tive que deixar Não suportava mais Tanta ingratidão Me indiquei do seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que até troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fale que até troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Sentiu na pele Sentiu na pele Sentiu na pele Sentiu na pele e foi Agora chora Quer mais uma canção pra você? Carta dessa mesa Alô DRB Produções, meu patrão Alô Tito do Dezo, aquele abraço Um dia você vai procurar por mim Arrependida me impedindo pra voltar A gente só dá valor Depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu Abraço quente, noite e fria Que era eu Seus sonhos, suas fantasias Que era eu Sua realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do seu jeito Que era eu Que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar por mim Um dia você vai procurar por mim Arrependida me impedindo pra voltar A gente só dá valor Depois que perde um grande amor E amor igual ao meu é difícil de encontrar Um dia você vai procurar por mim Em busca de um ombro amigo pra chorar Na hora que a solidão desiludir seu coração A saudade vai fazer você lembrar Que era eu Abraço quente, noite e fria Que era eu Seus sonhos, suas fantasias Que era eu Que era eu A realidade, o dia a dia Mas você não percebia Que era eu Que era eu Que te guardava no meu peito Que era eu Que te queria do seu jeito Que era eu Que aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Que era eu Um dia você vai procurar por mim Cartas na mesa Não tem comparação Não tem comparação Cartas na mesa pra você Quero seu amor agora Dá uma sauda de depois Seu caminho pela vida fora Antes do fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhando na mesma direção É certo dia, um certo dia A vida nos separa Em qualquer estação Quero flores sem vida Meu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Do nosso amor Quero sua companhia Caminhando na mesma direção É certo dia, um certo dia É certo dia, um certo dia A vida nos separa Em qualquer estação Quero flores sem vida Meu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Do nosso amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Colhida no jardim do amor Do nosso amor Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexer demais comigo Mas não te teimo em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido E nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se são nós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola Mas o que eu quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola Mas o que eu quero é que você me queira Oh, 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 oh Por um momento vou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se são nós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola Mas o que eu quero é que você me queira Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola Mas o que eu quero é que você me queira Oh, 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 oh Galera do coração largado Aquele abraço Oh, 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 oh Será que alguém explica a nossa relação? E o fã clube mais querido do Brasil É! Coração largado! Shine! Mas o Trenson Em que eu ajeito de dedicação Tota, você vai Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem os beijos, sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sim Essa vez eu tô arrependido Porque não falei, não tem ouvido As horas de amor que não falei Nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, quer saber, eu me sinto Ter de volta o seu caro Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem os beijos, sem teu corpo, tá difícil Deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido O que não falei, não tenho ouvido Há frases de amor que não falei Nosso cobertor, sentimento proibido Até parece impossível, quer saber, eu me sinto Ter de volta o seu caro Sua boca é minha, domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você no meu colchão Se alguém se prepara e fique linda Que hoje a noite eu vou te amar Use aquela roupa, aquele perfume Hoje eu vou te devorar Tô morrendo de vontade de te ver Tô atendo de desejos de você Vamos sair por aí Curtir a noite inteira Vamos dançar, namorar Pra não ficar de bobeira Pare que a noite já está chegando Se prepare pra me amar Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você no meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você no meu colchão Se alguém se prepara e fique linda Que hoje a noite eu vou te amar Use aquela roupa, aquele perfume Hoje eu vou te devorar Hoje eu vou te devorar Tô morrendo de vontade de te ver Tô atendo de desejos de você Vamos sair por aí Vamos sair por aí Curtir a noite inteira Vamos dançar, namorar Pra não ficar de bobeira Prepare que a noite já está chegando Se prepare pra me amar Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você no meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você no meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você no meu colchão E confundi, fiz confusão Fui mal na interpretação Pensei errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente Hoje está muito carente Quanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Vou machucar o meu coração Fazer o quê? Tenho que estar preparado Pro que acontecer Quero ouvir, vai Quero ouvir, vai Empolão Sabe aquele sentimento Empolão Confundi amizade com amor Nasce amada pra você Porque de flor Empolão Sabe aquele sentimento Empolão Te prometo algo Muito duradoura Fidelidade É o seu amor Quero mandar um forte abraço Ao meu parceiro Fala perto da pousada líder Junto com cartas na mesa Vamos cantar! Enquanto que fiz confusão Ficou na interpretação Pensei errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente Hoje está muito carente Quanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Não rolar decepção Vou machucar meu coração Fazer o quê? Que tenho que estar preparado Pro que acontecer Calma e vai! Empolão Sabe aquele sentimento Empolão Confundi amizade com amor Faça e manda pra você Buquê de flor Empolão Empolão Sabe aquele sentimento Empolão Te prometo algo Muito duradoura Fidelidade É o seu amor Sem te pressionar Eu vou deixar Você tranquila Decide Mas é isso O que seja pra mim Vamos cantar! Empolão Empolão Sabe aquele sentimento Empolão Confundi amizade Com amor Faça e manda pra você Buquê de flor Empolão Sabe aquele sentimento Empolão Te prometo algo Muito duradoura Fidelidade É o seu amor Empolão Sabe aquele sentimento Sabe aquele sentimento Empolão Confundi amizade Com amor Faça e manda pra você Buquê de flor Empolão Sabe aquele sentimento Empolão Te prometo 9984 9984 2266 É só ligar A gente A gente acabou De fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu corpo Mas quando acaba Toda enorme Grande a dor Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo E não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer Demais teu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo E não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Alô Alex Meu parceiro Pernambuco Produções Nossa, parte, baterias É tudo nosso Não posso negar Que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu corpo Mas quando acaba Toda enorme Grande a dor Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo E não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer O que mais teu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo E não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Eu sou dependente Ela que eu amo E não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer Demais teu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo E não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Eu 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 sou dependente Legenda Adriana Zanotto